É isso aí galera que acompanha o trabalho, emersonbrasamusic.com.br É a sua loja de instrumentos musicais, beleza? Estou aqui com mais um bandolinho vendido pela minha loja virtual Emerson Brasa Music, bandolinho da Rosine Beleza, acabamento bonitão aqui, zero bala, tarraxas douradas Beleza, esse aqui é o modelo RB22AT, beleza? AT ativo, beleza? Bandolinho ativo, certo? E quem comprou esse bandolinho bonitão aqui foi o grande Rabi Aqui ó, muito bonita essa parte aqui do prende-corda, né? Que chama, dourado, bonitão, espelho Se você tiver o cabelo despenteado aí, você pode usar essa parte aqui de espelho Bonito mesmo, hein? Olha, deixa eu ver se eu consigo me achar ali Ih, não vai dar não Ó, bonitão, refletiu aqui, ó, bonitão, bonitão, bonitão aqui, ó Certo? E é isso aí, bandolinho vendido pela minha loja virtual Você pode comprar e pagar em até 12 vezes no cartão Meu WhatsApp é 11-9472-82488, beleza, galera? Aro dourado para banjo também tem aqui, ó Aro dourado, olha que bonito esse aro aqui, ó Bonitão esse aro aqui Você pode comprar para banjo também Beleza, e outros instrumentos musicais Violão, violão aqui, zero bala Violão prontinho, esperando você aqui, ó Esperando para você comprar Zero bala, violão da marca Morris Beleza? Emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu, um abraço Obrigado Obrigado Obrigado